É assim que eu não tenho que levar essa campanha, não tem outro jeito. Michel Temer, você precisa de mais duas unidades. Umas fantasminha... Pode ser. Preciso de colocar também esses caras aqui. Pra brigar com o Nurgos vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Esses aqui já são bons pra brigar com infantaria. Não é infantaria igual esse aqui, mas é bom. E aí Frit, boa noite. A gente já tem, talvez, mais um desses golems de ossos. Não recrutei muitos. E esse aqui parece interessante também. Vamos ver como é que é. Vamos ver. Nagashi. Vamos ver o que estava aqui e já foi chutado pro outro lado do mundo. Ahn... Aqui eu não coloquei nada pra você. Nossa... Isso aqui é verdade um estrago, velho. Matança da Silvânia. Os vampiros do norte podem ser todos arrogantes, mas seus exércitos podem ser rápidos e violentos. Atributo caminhante para as unidades da Silvânia. Mais 12 de ataque corpo a corpo para as unidades da Silvânia. Mais 10% de velocidade. Mais 15% de dano de arma. As guardas da tuba do Krell que já estão mega roubadas de forte. Acabam de ficar mais fortes. Agora elas tem 71 de dano de corpo a corpo. Muito bom. E aí Fabulos, boa noite, tudo bem? Bom, agora você pode descer aqui, Krell. Temos que resolver uma treta aqui do... Templo dos Crâneos. Nagashi também vem pra cá. Achei que não está vendo ela. Achei que era o Kroger. Você... Pode ir pra cá também. Aqui... Vem, impressa-me Ele é uma de nós Vem até aqui Adicionaram uma coisinha nova na montanha do Manfredi Esse negócio na frente que não tinha antes Que eu me lembre Esse foi o meu plano Esse foi o meu plano Luthor A gente vinha aqui, cuidar desse passaralho, né? Você era Vá Vá Luthor Só chutar ele aqui rapidinho Acho que a gente é o caso do atacar duas vezes Nem precisa lutar, seria só uma chuva de bala Não quero ver Não tem muito segredo não O que estamos esperando? O que estamos esperando? O que estamos esperando? Estou ficando twitchy Põe defesa corpo a corpo Piratinha também Tudo bem Eu confesso Eu não tenho chance de morar em partes Com os anões Um gringo Bicho Zeke Pra onde olha tem pele verde Graças ao Luthor Tinha Tem alguma dica? Mate seus inimigos e não morro no processo Essa é a minha dica E buffe seus matadores também no máximo No exército dele Que é isso que vai fazer você dar dano Enche de matador e manda pra cima Não tem nenhuma estratégia Só enche de matador e vai pra porrada Sim, o Nefarrata era certo! Como eu disse, vá para cá! Agora! Vá para cá! Vá para cá! Arriba, meus inimigos! Arriba! Minha dynastia reina suprema! 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 Que tem essa aura aqui, que tira o atributo de morto-vivo dos meus mortos-vivos, ou seja, a gente pode correr. Como que eu escarro bem-vindo para a sua facção, Archeon? Agora eu estou me perguntando isso. Estranho. Espero que seja coisa da moda de invasão do caos. Vou fazer isso aqui para aumentar a capacidade de hoste do gigante. Aí, agora eu posso fazer o ritual no despertar. Tem que pegar a Kenhoff e Morgheim também, vou ter que tirar o cara dali. Não tem jeito. Acho que não tem como, é a capital, não vai ter jeito, vou ter que atacar ele. Que merda. É só passar. Não vai ser que a linda vai vir para cima da gente. É bom, é bom, é bom. Oh meu, é bom. É bom. �una. O que é isso? É, pelo visto ela não quis vir pra cima e nem atacar. Mas cara, que caso o que tava cercando veio. Com essa guarnição que a gente tem, dá pra fazer um estrago nele. Pra ele não querer atacar uma segunda cidade. Então eu vou defender essa daqui, só pra te machucar o exército, tirar essas artilheiras. Tem voador, tem cavalaria, então vamo lá. Bom, graças ao rito que a gente fez, a gente tá aí com a muralha no lugar, né? E tem bastante torrezinho aí, né? O que que eu posso fazer? Onde está a artilharia de você? Aqui. Não tô vendo ninguém aqui, então a gente vai pegar os caras na porrada ali, bem no comecinho já. Aqui, vocês não querem ficar nesse na muralha, né? Aqui tá vindo o que? Matador gigante, guerreiro de anão, casador... Eu tô com zero esperança de conseguir bater nele na muralha lá, então... Não vou nem tentar. Aqui, no entanto... Tá vindo um pessoalzinho aqui. Gueres anões podem ficar aqui pra dar flechada neles. Espectos tumulares, vou deixar... Você aqui também pra dar uma força. Aqui, eu não consigo construir nada porque não tenho pontos primentes, então vou tentar segurar eles aqui, ó. Nessa rampinha. Com o que a gente conseguir aqui, né? Não espero muita coisa, mas vamos ver. E aí fica os espíritos aqui também pra dar uma força. E... basicamente vai ser isso. Então vocês podem vir aqui quebrar essas artilharia todas deles. Certo? A gente vai tomar uns tiros aí no processo, mas vamos ver. O que? O que? Guerreiro anão, tá de boa. O que é o que? Tu sabia que o casador morre pro Krell? Tu sabia não. Peraí que o Krell está muito longe agora para participar desse princess. Vou colocar o cara do lado aqui só para ele parar de atirar na muralha ali. Parece que está quase quebrando, se quebrar vai ser bem bom. Mais um tiro cai. Perfeito. Vou jogar vocês um pouquinho mais para o lado aqui só. Vou pegar essa galera aqui, os ferronetes e tudo. Vou pegar a sgueira não aqui agora. Matar o ferronete de corpo a corpo é rápido. Então não vai ser problema. Essa batalha como eu disse é só para machucar. Eu não estou com esperança que a gente vai ganhar não. Só fazer esse aqui correr agora. Rápido, rápido, rápido. Rápido, sete, seis. Pode voltar aqui já. Antes que eles pegam o portão a gente não conseguiu fazer nada aqui. Trazer o voador para cá agora. Vamos ver se consegue acertar aqui flecha para você correr. Descione a mim. Opa! Esses caras são necessários. Pega esses caras aqui, usa o trondeiro Vamos pegar aquele ferronete Vila Oliveira A idea é um parasito Até agora ela tá ruchando os pontos ali atrás Mas é normal O comportamento da máquina do Armor 3 é assim É a literalidade da cidade Não briga com você Vai lá buscar os golems, se você quiser fazer alguma coisa aí É só pegar os golems, vermelha C C C C Vamos ter um matador aqui agora também Tá, sai de perto desse cara aqui Vamos para cá agora. Vocês vão vir para cá, vamos dar apoio aqui antes que a gente perde essa parte. Vamos para cá. Sandi Vou pegar os Jorkegui que está sozinho lá agora Agora eu vou entrar aqui O que? A o que? A o que? O que? A o que? 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 Dá pra pegar hein, vambora. Eu não sei se eu ficaria mais assustado com um fantasma vindo pra cima de mim ou um fantasma montado em outro vídeo. E pra cá. Estrondeiro aqui atrás. Funke aqui. O que é isso aqui? Guerreira não? Ah pode deixar quieto isso daí, levanta voo. Vamos pra cá. Finalmente vai correr amigo. A gente ajuda aqui vindo franquear aqui agora. Vamos botar esses guerreiros aqui, senão eles não vão fugir não. A vida não está caindo tão rápido quanto eu gostaria. Não sei se eu falei, mas tio, boa noite. Estou meio viajado hoje, estou cansado. Mas amanhã eu estou de folga da academia então... posso me recuperar. Ae, pegou o pavor. Se pegou o pavor é só pegar. Nossa, agora que eu vi que eles tem um negócio que quando eles atacam eles tinham 30% da velocidade do inimigo. Ah não, já não corre. A ideia é manter né velho. Eu comecei a fazer mais pelo casamento mesmo, mas a ideia é manter mesmo. Eu sou muito relaxado em questão de saúde física e melhorar. Estou comendo só ovo praticamente agora. Acabou meus dias de hamburgão felizes. Cela vai desistir. O que é que é o sistema? O que é que é o sistema? Você vai poder desistir. Que vergonha, que vergonha, que vergonha E eu achei que não ia dar pra ganhar Mas essa guarnição é boa, tem bastante quantidade de etérea Tem que apagar cacete Só a resistência física aqui, 55% O bicho é embaçado O bicho é embaçado O bicho é embaçado Amigo, a gente vai ter que quebrar essa aliança aí logo logo Eu preciso dessa cidade aí Fantasmas de parruacas morreram Lá se vai o desafio do Kairos Agora só eu vou ser o alvo Pode ter certeza Temos um desafio aqui Mas eu não sei o que que tá aparecendo Todos os senhores dos outros facsos morreram Eu não tô usando mod de recrutar senhor derrotado De onde eu sei Vou até confirmar isso Era mod mesmo Mas depois eu vou tirar essa bagulha Eu não gosto que fique aparecendo senhor Que eu já matei e nem existe mais E outra facção Não, eu botei só o do Khaos, Arthur Em teoria, né? Eu espero que ela funcione Vamos ver É de mod Eu vou atacar aqui o Katepe O Nagashi direto Acho que não tem muito o que temer aqui, não E ainda quero uma emboscada Bom, se crachar A gente vai pro Valhalla, né? Porque Não tem muito o que fazer Quando cracha a batalha Só no outro dia mesmo Se não crachar Vai ser uma batalha interessante Uia, uia, a pirâmide ali agora, hein? Olha a pirâmide ali Agora dá pra ver, hein? O negócio tá louco ali Assim, vocês têm... Eu não queria brigar nesse monte de... De árvore aí, né? Confesso Mas acho que a gente vai acabar indo pra cima deles mesmo Não sei o que tem nesse primeiro exército aqui Mas vamos descobrir Vou pegar esse reizinho aqui Tem um porta-almas lá no fundo, né? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vou pegar o porta-almas Peraí que não estou chegando lhufas aqui Eu realmente queria lembrar como eu lutar uma batalha de floresta nos outros Lutar War Porque rapaz, é difícil É difícil não conseguir enxergar porra nenhuma Bom, estamos chegando ali, vou cortar um deles Já vou jogar um desses aqui, que eles atravessam terreno Reforços da superfície Vamos pegar o príncipe aqui agora Vocês estão todos juntos aí né Não vou resistir, vou ter que mandar esse bagulho Só um gostinho da força de Nagashi Eu sei que eu acertei, mesmo vocês tendo sumido Peguei o arqueiro aqui Vou pegar esse rapaz aqui, o arqueiro lendário Eu sei que eu acertei, mesmo vocês tendo a fazer um dos outros Eu sei que eu acertei, mesmo vocês tendo a ser um dos outros O que é que você tem se encontrar? Vamos lembrar o Katep e a Kalida. Por que eles temiam tanto? O retorno de Nagashi. X1 O Katep jogou uma tempestade na gente Atef, copa essa ideia com você e toma uns Carniçais aí pra você pensar na vida. Pode ir pra cá também que a gente tá cheio de esqueletos pra matar ali. Não morreu ainda, amigo. Ela ainda foi. Só que a gente só vai acabar ali aqui atrás. E já era, voltaram a vida. Eu devia ter usado esse cara aqui. Como esse cara põe tanto? Ah, o herói visionário tá aqui ainda. E aí Galvão, boa noite, tudo bem? E aí Galvão, boa noite, tudo bem? E aí Galvão, boa noite, tudo bem? O que é isso? É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. 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 É. É, 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 é.